E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E aí galera, você que está na área e na selva, eu vou falar pra vocês hoje um deck muito bacana Galera, um deck que eu estou testando e pensando já no executor com mais dano galera, isso mesmo Além, é claro, de um trollzinho básico Este aqui é o deck, é, tem uma alteração pra fazer ali Bom, Corredor, Barril de Goblins, Executor, Mega Servo, Valkyria, Tornado Troll, Zap E aí eu vou trocar ali, que é o errinho que tem ali, que é flechas no lugar daquele relâmpago que estava ali galera É isso mesmo, nós vamos testar esse deck agora galera E vocês vão ver como ele é forte galera, vamos lá Vamos buscar aqui e vamos começar, vamos lá Arena da Selva, Canadilhas do Cisatim, mano Isso mesmo, vamos começar aqui ó Com o Corredor, num seco mesmo, só pra ver qual que é Pra ver o que ele tem, pra ver se tem, opa, flechinhas nele Isso aí Flechas eu estou utilizando porque os... Nossa, vamos lá, Valkyria, Valkyria Porque a Horda de Servos está sendo muito utilizada nesse nível aqui galera Então tá complicado, não quero deixar esses Barbos de Elite aqui chegar mano Vamos lá, boa Beleza, não chegaram Então, vamos agora testar ali como vai ficar esse deck que eu já joguei em umas partidas Gostei, testei nos desafios também Gostei também Opa, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos começar nossa partida Troll aqui Eita Beleza, acho que não vou fazer nada Troll por enquanto não É, vamos... Ai caraca, os esqueletinhos chegaram na minha torre A torre tá focada no esqueleto Eu não vou gastar, vamos lá Deixa assim Deixa estar, eu não vou gastar Agora eu vou fazer um combo Que é aquele combo conhecido de Corredor com Barril de Goblins Se acertar ali no meio, boa Bem no meio ali, vamos ver o que ele vai fazer agora Nossa, moleque Mano do céu Ele gastou foguetão ali, matou tudo mano Cê é louco, beleza Vamos ter que começar de novo aqui Vamos encher ali nosso elixir E vamos tentar ali montar uma trollada legal pra cima dele E ver se a gente consegue tirar bastante dano dele Eu tô com medo dos bárbaros de elite A qualquer momento ele pode só... Ai caraca Fui colocar valquina, fiz merda Bom, agora eu tenho que segurar isso daí fazendo milagre Flechas ali Balão ferrou mano Barrão ferrou mano Balão ferrou tudo Vai, vai, vai Morre balão, morre balão Nossa, mano do céu Tirou muito Beleza, vamos tentar contra-atacar Jogar meu Barril de Goblins lá em cima Ai, mago mano Ele tem tudo pra me ferrar mano Boa O mago focou na minha Valkyria Vamos tirar bastante dano lá Beleza, 1200 É Não tanto Mas vamos zappar aqui e matar tudo Beleza 1000 contra 770 Ele tá na vantagem galera Ele tá na vantagem Vamos ali preparar aqui um combo Eu quero usar o coletor É, coletor não O executor Ai caraca O executor com o corredor eu ia falar Mas usei ali o tornado Botar a Valkyria ali pra matar aqueles... Beleza Agora a gente vai tentar montar aqui o combo que eu queria Com executor, corredor e Valkyria Agora a gente vai tentar pegar bastante vida naquela torre Acho que a gente vai conseguir galera Ai, Valkyria por ter chego Beleza, vamos derrubar Derrubamos Boa Agora é segurar galera Agora é segurar Temos 700 É difícil Mas vamos tentar fazer um milagrezinho aí Vamos lá no tornado troll Nossa, foguetão mano Beleza Não destruiu mano Não destruiu 20 segundos pra segurar Vamos lá Valkyria Seguramos Boa, beleza Seguramos essa investida Agora 15 segundos pra acabar 10 segundos Vamos lá 10 segundos pra acabar E vamos segurar isso daqui Pra não perder Colocar o corredor pra desviar A tensão ali Segurando os 5 segundos Só se ele tiver foguetão Só se ele tiver foguetão Vamos lá Joinha moleque Joinha Risadinha pra você moleque Risadinha pra você mano É isso daí Risadinha Ganhamos ali 30 troféus E mais um baú de ouro mano Muito top Show de bola Conseguimos ali a primeira vitória E é isso daí galera Vou continuar testando galera Vou continuar testando aqui E aí Bom dia ali pro Edu Nascimento E galera Eu queria mostrar pra vocês aqui O novo clã Todo mundo pediu Bruno Clash YT2 Galera Isso mesmo Pra quem tá com um pouco menos de troféus Lá no outro é 4.300 pra entrar Esse aqui a gente colocou 3 É óbvio que eu tenho um pouco menos Mas Porque a galera também queria que fosse um clã um pouco mais forte Então A partir de 3 por enquanto Vamos ver aí como vai ser Se não a gente baixa um pouquinho Beleza Mas É só o começo Vocês viram ali que eu tô com um baú gigante Um baú épico Esse é meu deck galera E logo mais eu gravo aí Abrindo esses baús Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse primeiro vídeo do dia Vai ter mais um vídeo hoje à noite Então fica ligado galera Fica ligado Porque a qualquer momento Eu volto Galera Então é isso daí Espero que tenham curtido Se inscreva no canal E é isso daí É nóis Um abraço Não esquece do like Tamo junto Fui E hoje nóis que dá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fica e vida me E aí